E aí galera, aquele fato que eu falei pra você da carreta de hoje, ó Desengatei tudo, ó Aí eu venho aqui, puxo a trava e ó Não vem a trava Ai meu Deus, o que que eu faço agora, hein? Não sai a trava, né? Como é que eu vou desengatar a carreta? Você vai lá no cavalo e dá uma rézinha Quer ver? Ó, eu venho aqui, ó E Força ele pra trás Certo? Vamos lá de novo Aí, agora vamos tentar de novo Ó Beleza Já destravou, é só dar uma empurradinha no cavalo pra trás Sempre pra trás, não pra frente Que ele destrava, entenderam? E assim funciona